Agora, sobre a coisa de ver dublado em inglês, eu tomei uma atitude muito drástica quanto a isso. Eu falei assim, a Eva vê dublado em inglês, então eu vou dublar. Vai ouvir minha voz, gente. Ah, moleque! Se você vê a segunda temporada, é minha voz em inglês. Essas maravilhosas de 3% da Netflix, essa série o quê? Que a gente ama. E elas prometem o quê? Entregar tudo da segunda temporada. Ha! Será? Olha, eu não disse tudo, mas 3%... E quem não viu, começa pela primeira temporada, que está maravilhosa, e depois emenda na segunda. Primeira temporada é sobre o processo, né? Pra quem não sabe, os jovens passam por um processo, quando completam 21 anos, pra fazerem parte do 3%, da elite da sociedade que mora numa ilha chamada Mar Alto. E quem fica no continente, basicamente está um pouco ferrado. Não tem o que beber, não tem o que comer, tem que lutar por tudo. Então, a primeira temporada se passa nesse processo, a gente faz parte, a personagem da Vanessa Joana, maravilhosa. A gente está ali tentando passar nesse processo também. Tentando. Várias provas. Sim, difíceis. Difíceis. E a segunda temporada é incrível, porque abre os mundos novos, abre o Mar Alto, que a gente vai conhecer finalmente, que é um mundo elite, rico, glamour. E a gente apresenta bem também o continente, que também na primeira temporada fica meio... Fica um pouco... Enfim, não aparece tanto. É, se a primeira estava mais focada no processo, nessa segunda temporada aprofunda mais esses personagens. Os personagens femininos também vêm com mais força, mais presença. E tem uma trilha da Elza maravilhosa. Sim, por favor. Olha só. A Elza está lá com a gente. A Eliniker está com a gente. A Eliniker está com a gente na segunda temporada. Maravilhosa. Que bacana. A gente começa a temporada muito distante, em polos historicamente opostos. Mas vai mostrando, né, o que é a vida da Michelle lá no luxo, no glamour, a vida da Joana no continente. O que você come no continente, Joana? Olha, até barata tinha no sete, tá? Barata, mas era verdadeira? As baratas eram mesmo. Não. Eu juro que o Deus que era. Era assim, só que eu não comi, né? E aí? Mas o... Eles fizeram de chocolate, claro. Ah, que show! Isso faz parte da minha dieta, gente. Desculpa. Parece que barata é ótima. Sabia pra vista, né? Ah, é? Ah, é. Isso que eu ia te perguntar. A Michelle se questiona a Bianca também? Muito. É, muito. Eu leio muito sobre isso. Matérias, tudo. Eu fico muito ligada, não só no Brasil, mas o que está acontecendo no mundo. Porque eu acho que está tudo meio parecido, infelizmente. Morro de medo desses extremos mais tirânicos que estão acontecendo. Essa onda mais retrógrada que está entrando. Como é que a gente reage a isso com humanidade? Sim. Sem luta, sem brigar. Mas deve ter um diálogo. Precisa se achar um meio termo, sabe? A Michelle tem essa visão e eu também. Olha, teve cenas que eu dormi, né? Em cena. Eu amo dormir, gente. Me colocaram de canto lá, uma cena acontecendo. Eu não sei. Foi bater na cena. Você dormiu aqui hoje, né? Eu dormi. Não, não. Estou falando. Ah, então estou falando. É um desafio você não ter texto, mas cinema é olhar, é presença, é grupo. E a Vanessa tem uma coisa, tem uma vida interior. Mesmo quando ela não fala, ela está falando. É que 3% também foi a minha faculdade, né? Então, assim, eu fui aprendendo, entendendo, brigando com o Dudu da Luz, né? É mesmo, não rolava briga. Não, não rolava não. Uma vez, duas, outra. Você vai reclamar da Luz do lado do seu diretor de fotografia? Não faça isso. Ah, eu esqueci. E aí ele falou, fez uma cara assim, eu falei, foi mal, Dudu. Ótimo, o que é que é? Imagina. É difícil trabalhar com a Vanessa. É complicado. Mas isso tudo foi um processo também que eu fui aprendendo, entendendo no próprio set, assim. Claro. Mas é uma delícia. Eu adoro. Mas isso é muito louco. É difícil ainda entender tudo, assim, mas eu fico felicíssima, porque, né, para um ator, você poder fazer uma coisa no seu país, na sua língua, que viaja, assim, a gente escutou tanto as pessoas dizerem, ah, português não adianta, não viaja. Não, é, você tem que ir para Hollywood para fazer sucesso. A gente está em São Paulo. Sim, chegamos lá. Demais, gente. Isso é, isso é, quebrou uma barreira e é muito legal, porque agora a Netflix tem mais quatro séries brasileiras. Sim, super. Então, assim, para a gente, para o nosso mercado, é tipo, putz. Quem são vocês na vida real, aqui no mundo? Dá para encontrar vocês no mercado, fazendo uma comprinha na farmácia? Eu amo farmácia, estou sempre na farmácia. Com um pouco hipocontria? Sou um pouquinho, eu amo remédio. Melhor prevenir, não é? Sim. Cara, mercado, eu amo fazer mercado, porque eu amo cozinhar. Então, eu vou muito ao mercado, porque eu gosto de comprar, assim, a comida do dia. Não gosto de ficar comprando, comprando. Fazer um jantar, aí eu vou lá, compro tudo o que eu preciso, cozinho. Me relaxa muito. Mesmo quando eu gravo, 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 filme, estou cansada. Eu gosto de fazer minha comida fresquinha. Ah, isso que eu ia perguntar. Se você só faz a compra, você volta para cozinhar em casa. Eu vou, pronto, bota no micro. Pode ser. Pode ser. Eu acho de uma coragem, quem que possui, gente. Vamos ir ao cinema. Eu vou muito ao cinema, à livraria. Eu sou meio caseira, na minha vida não é muito. E você mora no Rio? Moro no Rio. Moro no Maitá. Entendi. Exato. Adoro. E vou à praia também, muito. Vai. Vou. Dá para ver, né? Com esse bronze. Não, mas o pior é que eu vou, gente. Eu queria muito ser mais bronzeada. Eu amo mergulhar, eu preciso do mar. E quando eu estou longe do Rio, estou muito em São Paulo, fazendo 3%, eu fico muito aí. Ah, mas São Paulo tem pras boas também. Tem. Essa aqui é um pouquinho mais longe, né? É um pouquinho mais. Não é tipo uma bicicleta. Não. Ou até dá, depende. Gosto de andar de bicicleta. E a van? Ah, eu vou no mercado, ando de ônibus, metrô. É mesmo? Nossa, na verdade, assim, é o que eu mais faço. Você mora aqui? Para resolver. Moro aqui. Moro aqui em São Paulo. Moro aqui em São Paulo, na Zona Leste. Na Zona Leste, que legal. Olha só, da onde é, que bairro que você é? Guilhermina. 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 Na verdade, eu me divido entre o bairro da Guilhermina e onde moram os meus pais, que é São Mateus, assim, que é uma loucura a minha vida. É verdade, parece assim. Meu Deus do céu, eu sempre mando o pessoal assim, tem dois endereços, galera. Fica preparado se vocês forem me buscar em nenhum ou no outro, mas a gente vai negociando. E a van é mãe. Sim. Como que é administrar? Uma loucura. Ela tem 12 anos e a galera da sala assistiu a série e ela, naquela fase chata, né? Porque a função social de pré-adolescente é ser chato assistir. Claro. Então, não, eu não vou assistir. Aí ela assistia umas coisinhas. Aí ela ficava perguntando, eu falei, o spoiler, né? Falei, filha, assiste a série? Ah, eu não vou assistir. Depois eu assisto. Não sei se eu gosto. Ai, gente. Você gosta de Stranger Things. É, é difícil. Depois foi dublado. É, tem comida. Ivan, você falou também que 3% foi a tua universidade. Sim. Antes você veio do teatro. Eu estudava teatro. Assim, trabalho profissional mesmo foi 3%. Eu tinha feito alguns curtas, dois trabalhos de curta de estudante, assim, mas um site profissional, roteiro, nananã, uma equipe enorme de pessoas, um trabalho em relação ao personagem. Foi o primeiro. Deu medo? Olha, algumas sessões de terapia, não é mesmo? É. Nossa amiga conhece muito bem. Mas ela arrasou. Mas... Porque é coração, ela foi com o coração. É. É muito forte a Vanessa aí em cena, ela é muito de verdade, entendeu? É, eu tentei, eu falei, cara, eu tenho as minhas ferramentas de vida. Eu vou colocar isso e vamos ver se vai estar certo e foi. Com dor de barriga um dia? Nossa, todos os dias. O que é a coisa mais bizarra que pode acontecer num bastidor? Cara, a coisa mais bizarra. Não sei, gente. É, assim, você diz de erro de filmagem ou de tipo, o que você está esperando? E, sei lá, rola uma marmita? Não, marmita, eu, marmiteira geral. Marmiteira. Rola, marmita. Eu levo muita marmita. O que é mais que eu levo que todo mundo fica de olho? Eu levo uma máquina de café, né? Ah, é? Levo uma máquina de café. É porque eu sou viciada em café e eu sou meio, tenho meus rituais. Aí eu levo uma, eu gosto dele fresquinho, não sei o que. Aí eu levo uma máquina, ele leva umas cápsulas e obviamente acaba em dois dias. Sim. A gente já chega... Que não tem glamour do continente. A gente já chega perguntando, gente, cadê a maquininha da Bianca? Eu amaria poder chegar ao nível de ter, sei lá, uma esteira pra eu poder malhar. Eu amo malhar, correr. É mesmo, tem uma esteira no set. Eu queria, mas eu não tenho ainda. Vamos providenciar. Fica a dica. Fica a dica. Ou aquela coisa de, eu adoro o box. Ou ter aquele... O saco. Ah, seria... Nessa temporada tinha que ter, cara. Imagina, quando a gente começa a ficar irritada, a gente vai... É, né? Não vou reclamar com o assistente, não. Eu vou ali. Tem sonho ainda pra realizar? Muitos. É. Muitos. Por exemplo. Cara, eu sonho em... Eu adoraria ter uma produtora, assim, sabe? Tipo, poder fazer os meus projetos e produzir os amigos e, sei lá, se a Vand ia chegar com uma ideia e falar, vamos fazer e viabilizar aquilo. Isso é um grande sonho meu, assim, não sei se eu vou conseguir. Mas eu queria muito ter uma produtora, ter parceiros, assim, atores, sócios, assim, pra gente produzir coisas que a gente acredita e, enfim, esse é um grande, grande sonho. Não sei se um dia eu vou realizar. E a Vand? Ai, eu tô nesse... Começando como atriz, eu quero ter mais desafios, assim, com personagens. E caiu a ficha que vocês são famosas? Olha! Eu sei que a Vand tem uma história em Nova York muito legal e a Bianca que falou que vai contar uma história em Los Angeles. Ha! Que elas são muito mundiais. Elas são muitas e internacionais. São muito internacionais. Vanessa foi reconhecida na Times Square, tá bom pra você? Cara, foi uma loucura. Como foi isso? Eu me dei de presente, né, no final das filmagens, eu sempre tenho que fazer uma viagem, eu me dei de presente e falei, cara, eu vou pra Nova York sim. Você já tinha ido ou não? Eu nunca tinha saído do país, assim, eu fui e eu falei, eu vou mesmo, com o inglês todo cagado mesmo. Mas o que vai acontecer é eu ser deportada. Não, eu tava andando na Times Square, assim, a menina começa a gritar, doem, doem, doem. Aí eu olhei e eu falei, não, não é possível. Em inglês? Em inglês. Ela, você, eu... Please, pictures. Eu, ok, sure. Ok, ok. Aí eu acho que você tinha que ter feito a difícil. Não pictures. Foi lindo, lindo. E aí eu tava com um amigo e aí ele ficou assim, encantada, a gente tirou a foto e eu tentando manter a pose, né, a gente voltar o assunto. E ele, meu, você foi reconhecida na Times Square. E aí eu, sim, a gente me desabeia, assim, eu sei, cara. Mas ele tava muito boa. Eu falei, ai, caramba. Aí eu liguei pra minha mãe, mãe, fiquei reconhecida na Times Square. Aí ela, que legal, filho. Tadinha, ela não consegue ter muita noção de algumas coisas. Ela, que bom, filho, isso é meré. Que loucura, que loucura. Eu tava em LA, num restaurante. Eu nunca achei, até porque Los Angeles é uma cidade que tem muito a torre. É meio Rio, né, assim. Tipo, ninguém mais reconhece, porque nem é tão legal mais. Então, aí eu tava num restaurante e veio uma mulher e falou, você... Americana. Americana. Você faz 3%? Falou a sério. Aí eu, 3%. Aí eu, uh-huh. As pessoas até ficam de mim. É tipo... Maravilhosas. Muito girl powers. Gente, obrigada.